MÚSICA 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 FALOU É É ESSE AÊ, besteht informal Tem que se ligar nesses sonhos, já tá vendo? Eu vou bater para tu, para tu, bater para tua patada Vou bater para tu, bater para tu, para tu bater Vou bater para tu, bater para tu, para tu bater Vou bater para tu, bater para tu, para tu bater Vou bater pra tu, bater pra tu, pra tu bater Pra amanhã, pra não me dizer Que eu não bati pra tu, pra tu poder bater O caso é esse Dizer que falam que não sei o que Tá pra pintar ou tá pra acontecer É papo de altas transações Terturação Um cara louco que dançou com tudo Empregação do dedo de viludo Com quem não tem grandes ligações Vou bater pra tu, bater pra tu, pra tu bater Vou bater pra tu, bater pra tu, pra tu bater Vou bater pra tu, bater pra tu, pra tu bater Vou bater pra tu, bater pra tu, pra tu bater Pra amanhã, pra não me dizer Que eu não bati pra tu, pra tu poder bater O caso é esse Dizer que falam que não sei o que Tá pra pintar ou tá pra acontecer É papo de altas transações Terturação Um cara louco que dançou com tudo Entregação do dedo de viludo Com quem não tem grandes ligações Dizer que falam que não tem grandes ligações Não tem grandes ligações Não tem grandes ligações Alimentar caras e like O caso é esse, dizer que falam que não sei o que Tá pra pintar ou tá pra acontecer É papo de altas transações Deduração, um cara louco que dançou com tudo Entregação do dedo de viludo Porque não tenho grandes ligações O que é que eu tô fazendo nesse disco? O que é que eu tô fazendo nesse disco? Rapaz!